Fala galerinha, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay aqui no canal Nerd Infinito Quem fala com vocês é o Rodrigo, hoje trazendo mais um vídeo aqui pro canal Dessa vez galera, vamos estar jogando um pouquinho O remake aí, o remake feito por fãs, beleza? Do Resident Evil Code Veronica Vamos estar jogando um pouquinho, é um jogo feito por fã Parece que é feito na Unreal Engine Vamos estar jogando a APU, vamos ver as configurações que tem aqui Ó, tá em HD, vamos tentar tacar tudo no talo e depois a gente vai diminuindo Tem vários Full HD aqui, eu não sei qual que é a certa, vamos pra essa aqui É, rendering, eu não sei o que aí, se quer distância eu não vou mexer Ó, dá pra aumentar, tá em outra textura, né? Aqui tá certo, Shadows Potato, vamos pra outra, vamos ver Ahn... PC Master Race, ainda dá até medo, vamos ver como que vai rodar Se ficar pesado a gente diminui É... Esse Resident Evil é um jogo muito... O Code Veronica, né? Na época foi lançado pra Dream Quest É, depois teve pros outros videogames, era um jogo muito legal Eu cheguei a jogar o jogo original, né? E até hoje muita gente queria, né? Um remake, olha que louco, ó Tá rodando tudo no talo, hein? Na APU, hein? Sem placa de vídeo, ó A gente vê que o visual da Claire aqui, ó Pegaram do remake, ó Já tô com o controle aqui? Deixa eu ver se eu vou jogar no controle, vamos ver Ahn, dá pra jogar no controle, hein galera, ó Vinte e três quadros Olha só, colocaram as cutscenes do quadro e virou no original, ó Eu acho que não tem o modo história completo, né? Deve ser só um ou dois níveis que eles fizeram aqui Mas já dá pra gente sentir um pouquinho como que ficaria, né? Esse grande jogo aí se fosse refeito Imagina se a Capcon é pra isso e fazia, né? Olha, tem legendas, ó O som tá meio vulgado Beleza Beleza Estou livre Não tem como mexer no gráfico depois que você entra no jogo Mas eu vou jogar assim mesmo Eu já fiz um teste antes e rodou um pouquinho melhor Trinta, trinta e cinco, mas dá pra jogar vinte assim Até que o jogo não tá alagado Ahn, aqui é o isqueiro Aqui tem ele aqui, ó Tá com um tique nervoso no braço, mas beleza O que é que eu tenho que fazer aqui? Foi muito tempo que eu não jogo, né, galera? Ó, tem uma ervinha da boa aqui Como que eu pego? Ah, quadrado Beleza Tá Tá Peguei, peguei a faca Cadê a faca? Oxe, eu peguei a faca, mas cadê? Tá Ah, tá Tá Beleza É meio bugado, né, galera? Porque é um jogo feito por fã Mas é até que os caras fizeram um bom trabalho aqui, viu? Ó, se eu apertar o R2, ó Vai dar uma facadinha, hein? Quadrado Eu abro as portas Vamos dar uma explorada aqui Eu não vou jogar muito, tá, galera? Só mais pra mostrar mesmo aí no canal Eu sempre gosto de deixar algum conteúdo aqui O que é isso que eu peguei? Não sei Vamos mandar Esta porta No tiene pomo Não sei o que significa isso Pomo, sei lá Ahn, vamos sair aqui Tá, e vamos andando Vamos andando aqui, ó Será que tem fim aqui? Ah, tá Se eu apertar a setinha Aí eu não posso usar os dois Tem que escolher o isqueiro ou Tá, não tem chave Mas cadê a chave? Ah, ela não corre? Ah, ela corre Ah, legal Então a chave, se eu não me engano, tá aqui perto do homem Vou botar na parede, né? Faz tanto tempo que eu joguei isso, cara Eu era criança, galera, quando eu joguei esse jogo Eu já tô velho Vamos interagir com ele aqui Eita Boa tudo Cadê a chave? Eita Ai, enfim Mostra não tá chave, pelo amor de Deus Tirar um saco aí, rapaz Caraca, não vai, mano Ah, que buga Tá Aqui não tem nada Tô tentando interagir aqui Não tá pegando nada No meu quarto aqui também não vai ter nada Tá, vamos tentar iluminar aqui Ah, eu lembro que no jogo a gente tem que vir aqui iluminar a cara dele Vamos ver se vai ser igual Não Caramba, hein E aí, será que não sai disso? Tá, mas Aqui também não interagem, não tô achando o caminho, galera Aqui eu já peguei tudo Ah, eu tenho uma chave Por que ele não tá usando a chave lá? Deixa eu tentar usar Eu tô com a chave no inventário já Ai, filho, abre aqui Abre, filho de Deus Então vamos tentar usar a chave lá Tá Eu tenho a chave, então por que eu tô usando? Achei que o mouse que no controle tá foda, hein Use Ah, beleza O controle não funciona tão bem, não Tem hora que tem que usar o mouse Beleza, vamos vendo aí Eu vou morrer porque eu não tenho arma, né Agora vai pesar mais, hein Então aqui fora Nossa, a parte do cemitério é igualzinha, cara Ai, meu Deus Esse barulho de zumbi é a mesma coisa Por que que o som tá tão bugado assim? Somente nas cutscenes Tá bom Eita porra Eita porra Ai, meu Deus Caraca, vem muito Tentar correr Ah, tá mancando Ah, eu vou morrer Ah, eu vou morrer O zumbi travou na porta lá Ó, vamos ver se eu consigo Ah Que que é isso? Nossa Hahahaha Também apareceu um balão quando morreu Ah, mas eu devia ter uma arma, né Cadê a arma? Eu preciso de arma, cara É, bem bugadão, né galera Mas ficou até legal por ser Né? Não tem arma Bom, galera, é isso Deu pra mostrar que o jogo rodou aí Eu não vou ficar jogando muito não Tá muito bugado isso aqui Mas se você curtiu e Quer ver mais algum vídeo no canal Deixa um comentário aí Que eu posso tá trazendo Trouxe dez minutos aí Eu acho que já deu pra Pra ver como o jogo tá rodando aqui No Ryzen 5 Pro Quatro e meia e cinquenta dias, né Então é isso, um grande abraço Até a próxima Valeu, falou!